Porque passou um pouco do ponto. Não é do ponto é que partes o dente lá mano. Ele a bater o pau na mesa e eu caralho. Estava procurando. Por que é que eu sou um anão? Eu posso jogar em qualquer lado porque eu sou fodido em qualquer lado. Mas prefiro jogar no A. Vocês ouviram? Ben anda comigo, Ben. Estão ouviram? E A estamos. Por agora ainda estamos. Dentro da área. Ela movimenta no vento. Vou meter Smokes no carro. Chats, todas as streams que nos estão a ouvir aprendam o que é com Death Strike. Aprendam o que é com Death Strike. Aqui. Estou branco. Vou rodar para o B já. Estou a dar bait para ti. Bomba B. Estão parados na base, cuidado. Estamos a jogar contra o Monacy. Não passou. Não as coisas rodaram. Rodaram, de certeza. No mercy. Vocês já repararam? Está o Monacy. Vem lá e vejo a jogar contra nós. Gostava de ver isso. Estou no A. Era ele sozinho contra a nós. Quando dei Headshot no site. Foda-se. Que puta mano. Foda-se. Prendam os garais de Irmões. Está. 1x4. Vai e pode. Foda-se. Vai vai vai, tu consegues mano. Caralho. Ben, o gajo na banana estava de lado. Eu com a mira na cabeça de P250. Não dá nenhum Headshot mano. Olha. Comprei só uma nade. E vamos... Três banana e dois mid. Eu vou mid mandar. Eu vou mid. Tem um spot. Vou o B e o move. Bora mandar a G a todos. A G é no May. Bora. Não. Jamie vai B. Mandar no B com eles. Ok. E é para avançar. Dory Lux. Você avança logo ao move. Uhum. Como é que ele está a falar no jogo também? Ele está a falar no jogo. Puta. Eles estão seco no mid. O branco. Foda-se. Foda-se. Smith com Headshot. Bem. Anda a foder esse. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas trai. Mano é o que eu digo mano. Dentro da hora e Lux é sempre assim mano. E Lux. E Lux é um carro. Já. Não é um Champion de LoL. Ok bro. Mas podemos ir e fazer um LoLzinho. Um 5. Isso ia ser... Um Nexus, um Nexus Blitz. Mete os fones. Eu ouvi. Eu queria ir a refugir para a rampa mano. Mesmo. Estão cuidadosos de Gob PB. Mostrava-se, mas eles não deixam mais us features any game. Por que estou falando em game? Acho. Que problema a gente está. Estão fracos... . 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 Vai para o site. O branco. Matei a banga. Deu-me um balde. Banga. Tá a sua hora. Portamentos. Short. Short. O rodaram. Rodaram para ouvir. Oh, mano. Oh! Como assim? Oh, mano. Eu não percebi. Eu li. A bandagem está bem forte. Esse gol nunca na vi. Oi. Tá a pera? Eu vou desfuzir a bomba. Tudo bem. Temos que bater palmas. Estamos aqui a jogar com outro cara. Todos bêbados. Vamos andar de um lado para o outro. Ele vai andar de um lado para o outro. Não há para não rodar tudo O Ben é a menina, tens quantos pontos irmão? Tens nade ou o Ben? Ihhh o move vai fazer tática mesmo f*** do Ben 4 nades e meio O que? Está close meio Apartamentos meio Onde está ai close? Ele já está aqui em baixo Olha, Rojo já estás tindo Eu sei, eu sei Olha Atrás, nessa Para lá mano Ai Senna, como é que amanheces? Como que ficou ali? Afunde aí de malta Ah, mas já vamos lá 514 Muitos pontos O Papa tem que estar com 15 mil também 0 1 0 1 2 2 1 2 Mãe! Vou ao meu esquadro. Tentar! Levá-lo no cú, mano. Vou ficar afundado. Olha! Tem meio... Aqueles que também tá o fudido! Vão com o meio, gente. Podes cuidar, podes cuidar, Ben. Sai, sai, sai. Vai. Mano, saindo, deixe. Só bem-me de cabeça, caralho. Vamos embora. Pega, pega. Foda-se, caralho, uma merda é esta, meu? Estou a ouvir duas vezes. Ai, desculpa. Caralho, só gosto assim com o silenciador, não acho nada disto. Essa é boa. Meto o nade, eu meto a mola logo a seguir. Abriu-me. Casa, casa. Caralho. Cabrão, dispara-me do ali debaixo. Branco. Cuidado, cuidado aqui. Boost. Filho da mãe. Boa, sete, sete. Eu tenho um momento que tu vai... Banana! Tá a correr pra mim. Tá mesmo? Ou não tá pra trás, tá mesmo? Tá aqui, tá aqui, Jamie! É teu. Olha que boa. Olha que boa. Olha, dêem pausa, é uma pausa rápida. 4 headshots. Oh, é igual a bombaide! Sobe este puta de cabeça! Dêem pausa, o Chedric quer ir cagar. Ai, Jesus. Olha, há bocado tive que parar. Não parei live, deixei ir. Fua, as meia puta caganeira do nada. Mano... É, mano. Mano, é f***, mano. Imagina... Um dia por cima com... Não se conta de gestão de cada um, pode depender muito do molho que sai. Depende, é. Mas o molho que sai... Tipo, sei lá... Auto-ringle-ringle-brunista em termos de AWP, smokes... Sabe? Não faz sentido em termos... Sei lá... 4K para 3K, pá. Num OLED. F***-se, está a pintar. Ui, olha... O que é que está a dizer aqui? Coo ou mamas? F***-se, eu... Quem é que tu escolhes? Eu escolho Coo. Alguém prefere mamas? Neste momento eu só tenho mamas ainda. Lívia-me ter dado outra pausa. O meu gesto disseram assim! Coam mamas, coam nada! Preferes mamas eu tomo mágico. Ai! Isso eu tinha... Só dei counter! Ai também já deste! Mas eu gosto, eu... Eu adoro mamas, f***-se. Meio! Meio xandrick. Sou doido por mamas. Não sei se ele está sem som. Olha este, gajo. Mas por fim mamas coa até homem tem. Foda-se. Oh! Mano e tem muitos gajos com mais mamas que gajas. Vai lá ver o sabão que tu vais ver. A smoke é minha. Meio. A última era a banana. Eu nem piquei. Foi só a controlar. Bora! Só mais de cabeça, caralho! Estavam no bazookas. Quisei-se. Eu. Usa a última. Mas tem que ir lá para eu usar a última. Ai, esquece. Eu pensei que era a Vayner. Estou na leve neco. Agora anda a ver as aves do Alux. É que eu vejo jogo de Vayner na Let's All Down. Jogas de Vayner? É. A sério? Odeio Vayner por causa do Kassa, mano. Mete smoke. Vou smokear, gente. Vou smokear. Cuidado aqui. Cadê? 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 Ah pá, sim. Mas o gajo pode... Ah, dá a bolsa, a bolsa. Estás com a AW? Caraca. Meio que a feijão. Caraca. Bem. Joguem a 3 agora. Faz sempre desculpa, gente. Dá 5 para 3. F***! Olha eu tudo flashado, mano. Dois banana. Eles deixaram lá, mano. Não entram. Acabou-se. Nada aqui. Quiseres jogar no cano, podes no Vayner. Estou aqui assim. Mano, eu ia trocar a flash. Fui. Roda, Jayme. Porquê? Porquê? Como assim é, Vayner? Mano, eles eram contra eles mesmos. What? Estou com o mob no short. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Aqui um. Eles vão meter uma sombra para mim. Olha se tem uns veios. Cabrão e Sniper de merda fogem de mim. Ah, mano. Não gostam de ti, mano. Oh, mano. Eu estou... Eu estou... Eu estou em meio. Eu estou em meio. Vais ter que cantar-me uma música deprimente. Deprimente? Ou ataca completamente. Não sei música deprimente. Mas o meu ato está fechadíssimo. Vais ter que ir ao estúdio e treinar, mano. Oh, foda-se. Perdi tempo. Tenho que ir buscar as granadas. Esquece isso. Já sabes, Neide? Oh, mano. Não me ajuda. Cuidado. Ei, vim. Show. Foda-se. Rampa. Que seca, mano. Mano. Foda-se. Estamos a ganhar, meu. Como assim? Mano. Como assim, mano? Estamos quase igual, bro. Acho que estava na rampa. Não tenho acesso. Ui, está. Está o quê? Está a levar para mim, pá? Meu medo é ganhar este. Depois não posso ir com uma derrota. Foda-se. Para a cama. Ah, ir para a cama com uma vitória assim, aceito? Vocês estão bêbados? Vocês estão pior que ele. Não estão. Não estão. Eu acho que estão de mato. Deixe-me o resto. Ah, bro. Não sei onde é que está. Está para jamming. Olho, 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 olho. O móvel passou por mim. Sim, 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 sim. Eu estava dentro dos apartamentos, mano. Tu estavas a esperar para mim. A brincar. Eu? Pois. Estavas a dar a W, mano. Estavas a brincar com a pilinha, Jamie. Pegou a pistol? Alguém consegue dar a W, mano? Ok, toma, vai. Esta é a minha prenda. Eu não tenho que ir. Ah, teu cabrano tem sete capas. Mãe do céu. Mas eu dou-lhe, eu dou-lhe. Obrigado, mano. Nada, mano. Um bolo do caco depois. Pois agora mudou, agora mudou. Eu estou cá há 11 horas, irmãos. Pois é. Eu também. Vamos ficar aqui os dois, mano. Um em cada lado. O que é que estás a ver? Estou a ver tudo, mano. Sou o diretor da PSP. Deu o short. Não. Estamos aqui que se foda, Alberto. Ainda estamos aqui. Guarda, Jamie. Cuidado. Está um main, não está? Foi o que ela disse. Está aqui. Carrinha. Azul. Um what? Acho que acertei. Este talhado aqui é porque não está aqui ninguém. Está peito. Peito. Dentro da Elux. Bem ganho, malta. Olha, não sei. Não, não. Sentry para cima dele sem medo. Vai! Viste? Não acertou. Obrigado, Speedz! Speedz! Entre doiro! Sincredizing! 7 por 9! A Bandz! A Bandz! A Bandz! A Bandz! A Bandz! Obrigado! Grande Zé Monteiro! Oi! Não sei! Speedz! Ok! Desculpa, mano! Desculpa! Sou muito mau, hein? O Ben disse que ia ficar 8.4. Será, Ben? Espero que tenha sido uma boa live e um bom CS, mano! Vocês já não acreditam? Já está saiu? Já estou com 17.000 delas! Está a correr bem! Está a correr bem esta Cisa! Estás sempre a dar alté para falar que as molecas... Mano, foda-se, caralho! Brinca com a piroca, caga nas molecas! Mano, tu ainda não me percebeste! É dentro da ilux, mano! Ih! Está todo o nome agora! Ih! Já vai dizer para-lhe uma receita! Ih! Não! Ih! Não! 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 Para mim, leu o que é que o Ben escreveu! No Discord. Ah! Claro que não é boa ideia! Já percebi! Mas porque é que eu o parei? Estava a ver um actmailzinho, sim! Alguém é do tempo que a Cacti Mel fazia um anúncio que era assim El, casei, imunitas, equipe Cacti Mel Sabes que isso não existe no Youtube Eu já tive o próprio erro Não existe Não encontrei no Youtube Mano, há dias estava a dizer isto à minha namorada e ela estava a olhar para mim a pensar Mas tu é já algum estúpido Estou espantado com isto Estava a dar double Eu pensava que estava a dar capa Viu Barça, claro Viu Barça, tem camera lenta Está aí na casa Está aí na casa Estou roubada Estou roubada Estás tu bem? Fica-te tu? Dá beijinho ao pai Dá beijinho ao pai Fui eu, mano Olha Está a CT What? Está a CT? Estou a nadar, maldinha Estou a nadar na Disney Não é o meu spot Na Disney Olha aí De noite a minha dislexia Fica uma merda O que é que tu querias dizer? Ele disse na Disney Em vez de dizer na Disney Ele disse na Disney Ficamos fora de tangas Já não, mano Estou mais cansado Caga, mano A minha dislexia Eu tinha percebido a piada Que esse cara estava a tentar dizer Estás na Disney, meu Estás na Disney E tu, meu? Estás na Disney Ai, o caralho Não tenho culpa, ok? Mas à noite ficas pior Fico, porque é quanto mais João, dá um dois blocos Dá um dois blocos, João João, João, João Sei, eu sei Acertei, caralho Mano, esta smoke vai ser inédita Mano, a Jamie viu agora uma Tetris Foda-se, por onde é que ela foi? O que é Tetris? Olha, já estava a dar uma máscara Ai, Jesus Fonte Eu vi Ai, meu Deus Move, move Dentro é ilux, talha Com os dois batidos Cantares, ganhas a Ronda Próxima Ronda, tens que ir Puxa, já sabes dela Caralho Caralho Vocês estão na Disney Não, mano, agora vou-te ficar com essa Na Disney, foda-se Mano, não gostes com a minha desvejeção Não, não é por mal Achei mesmo engraçado Tipo Foi mesmo engraçado Porque eu fiquei Ah, mano, é foda-se O que é que este gajo quis dizer? Não é mesmo para o mal, mano Foda-se E o Jamie? Ah, malta, oiça Vão todos Second mid para casa A partir do meio Second mid Vamos Second mid e passamos na Disney Bora 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 Mas vou em Nen Second mid, não Ai, caralho, mano Estava a ver, bro Eu vi-te a gente ir para o outro lado A meio Nen Nen, 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 Nen Lá em cima, lá em cima, passou Deixa, deixa passar e nós fudemos Passou a IRJ Mas ele agora já sabe Nós todos estamos aqui O gajo viu-nos Ele todos não viu Viu para a E2 Eu não viu Viu-os cinco, mano Mano Esse é o gajo Ele só não viu Eu não vi Esse gajo, esse ct estava na Disney Posso sair? Para Está a ct, está a peito Oh, mano Puxar para cima Plantar bomba Possamos plantar Está saindo, saindo É dentro do site, à esquerda Está morto, está morto Está morto, está morto É dentro do BF Ai, dropou uma bomba What the fuck O gajo morreu Uma bomba Não Tirou uns 50 Ai, do caralho Mano, dentro do BF Mano Não piques, não piques O gajo Esse está na Disney Channel Vai Olha lá o Tony Vex Vê lá se está calmas Olha, alguém viu isto Eu vi Mano Eu matei o gajo E caiu uma bomba E eu ia para apanhá-la Só que o gajo Tinha morrido com ela na mão Explodiu-me na boca Mano, foda-se Olha, tem algo Pode explodir na boca Foda-se Como um estoiro Que eu ia ter Todo lançado para apanhar Movo, ganha a casa Bora, bora, bora Na Disney Ano 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 Eu não estou na Disney Afasta isso de mim Cuidado com os palmos Mano Cuidado com o time Estou a avisar Estou contigo, Ano Vai preocupar-me pelo menos Ative os quadros Vai Tem de faltar ou não? What? Olha o pau no teto É um pau no teto É um pau no Jamie Vai rir Não posso Ele estava a ver o pau, mano Estava a ver o pau Então olha que eu quero ver o teto O pau no teto O pau no teto O pau no teto É, está no chute Está no... Está no... Está no game Está no game Está no chus Está no chus Está na dos É de Três Arrest Oh, man, as tu nunca Mais eu quero Rob merci É isto, además Não é um pouco agora Não é o negócio O que você Não é o negócio Eu acho que quando ele está a fazer stream vou fazer um mod nanis, né? Olha, disseram-me aqui assim, esse RJM joga bem. No último jogo que jogámos contra a equipa do Jamie estava muito complicado. E o Ben matou o dobro dele. É, agora eu penso, eu sou o meu primeiro, velho. Estás a ver? Mas são amigos, mano. Ele mandou um gajo vir dizer o misto de verão. Pete! Pete Assoro! A Pete Assoro é tão bem como é que se mata. Pete Assoro! Foda-se, está bom mesmo. A bomba está atrás, mano! Oh! Está onde, caralho? Estou a ver, não é? Estou a CT. Está a CT. Está a CT. Ah, isto é de trova agora. Isto foi de trova, malte. Estás a onde, velho? Vens a apanhar a bomba e vens vir. Qual pessoa... Qual pessoa... Está a um assessor, atenção. Deixa-me o ver agora, maltinho. F***! Ai, mano... O bala tenho eu ao Chico. Já vais ver, mano. É que estou de outro lado, não é brincadeira. Eu vou te esperar pela smoke. Vai. Ai, Jé, Assoro. Sabes quanto é que eu tirei, irmão? 88... Não! 88 do 99 do outro. F***! Não interessa, não interessa. Como é que é? Quanto é que foi? Move. Vamos seguir. Jamie! Olha para mim. Não, pá, é uma capa. Ainda não joguei a dar capa este jogo. Tenho presente. Graças. O que é que ele está conseguindo. Mas eu acho que isso é um prazer, mano. Nem quero andar com a bomba, não. Sujeito a aquela revente. Ah, mesmo. Como é que ela revendou nas dentes do move e agora ele está de aparência. F***-se. oveço, könnteice. Ah, deixa... Está velho sob o Theorquer. Vista que... A bomba através de meio, caralho. Está tudo aornar? Fui eu, tal? Ai, ai, ai... Toma, anda ver, anda ver. Centrico! Ainda vejo Centrico! Bora, bora, bora! Não está lá ninguém! Foda! Mano, dentro da Relux... Da Relux... Vê o quê? Estão a ouvir, estão a ouvir! Aprende como é que se mata pelo smoke! Vamos lá! One tap! Está lá, constreções! Toma! Tu pediste o Doth! Tu pediste o Doth, irmão! É assim mesmo! Não é nada! Vê, Tordário, Lux! Também a capa está em cima! É tão, mano? Não! Também não exerce! Monta-se! Tau! Só assim! Tau! Não é a Relux, caralho! É a Relux! Entra da Relux! Isso! A Relux! Voltando-se! Mano, pensava que era a Aries junto com a Lux! A Relux! É um mid f***! O que é isto? Eu vou entrar lá a ouvir-te a fazer isso! Olha a bomba! Pois não, pois não chorem! Olha a bomba! Pois não, pois não chorem! Mas não é isso! Uiá! Duas pessoas ali! Eu, uma topo de costas! Quem é outra? Olha! Olha! Lá está! Lá está! Lá está! Lá está! Lá está! Está a ser feio! Lá está! Lá está! Lá está! Lá está! Lá está! Está a ser feio! Está! Mas já passou! Já passou, não é? Ai! Ha! Entra da Relux! Ilux! Ilux! Mano! Ben, sempre escondido! Só deixo na bala! Aaaaaaay! Uuuuuh! 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 Dentro da Relux na Nina Inchernel! Olha! É para cima delas, caralho! Olha lá! Oh! Mano! Tu ainda estás jogado a 6x9 na SS? Lá! Sempre! 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 Eu quero saber como é que o Ben joga assim! Eu também jogo assim! Não! Não é isso! Não é isso! Eu ao início estava a jogar também! Mas sei lá, mano! Dá W é um cagalhão! Eu jogo com o malta! Eu estou tão divertido! Vocês sabem! Vocês sabem! Vocês veram aí nem se isso é isso! Mas tem que ver se ela tomou a pêla do dia seguinte ou não! Eu estou em 4x4! Não fez a pão mais! 4x4! 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 4x3! Jogar 5x4! 4x3! Olha o barulho! Olha o barulho! Não pera! Vou somocar 7x4! Casa! Casa! Baza! Baza! Ele tem bomba! Ele tem bomba! Não! Vejam esta pique! Moveu! Mano! É só assistes! É! Deixa tudo a soro! Pronto! Volta! Volta! Dá-lhe o barulho! Ai! Caralho! É sempre para fechar croquetes! Olha! Vamos jogar por um instante! Atirador! Dá o barulho! 80% de risparam na cabeça! Dá o barulho! Dá o barulho! Dá o quê? Para o barulho! Dá o barulho! Mano! Depois comecei na brincadeira! Então! Tá louco ou o quê? Tá louco ou o quê? Seguro! Seguro! Seguro!